Ele teve briga de torcida aqui em Curitiba com o direito à emboscada. O que esses vândalos fizeram? Eu vou mostrar pra você. Vândalos, porque assim, torcedor de verdade não comete essa barbaridade, a gente sabe disso. Torcedor é quem vai lá pro estádio, vibra, comemora, se diverte. Agora, quem sai pra dar pancada, bater nas pessoas, destruir ônibus, isso é vândalo, isso é bandido, isso é criminoso. Dizem ser torcedores do Curitiba, dizem. Cercaram um ônibus que levava os atleticanos pro jogo contra o Fortaleza na arena. Destruíram o ônibus. Quem não tinha nada a ver com a confusão, levou a pior. O Cainan Lucas foi lá pra acompanhar essa história, tem as informações pra gente. Eu já vou chamar o Cainan, mas olha lá, olha lá, pedaço de pau, quebrando vidro, destruindo tudo ônibus e querendo agredir as pessoas. Isso é inacreditável, inadmissível. Deixa eu perguntar pro Cainan, o Cainan tem as informações desse caso todo pra gente? Oi, Cainan, boa tarde. Tudo bem, Furlan, um abraço pra você, boa tarde a todos. Uma ótima semana pra quem acompanha o nosso Balanço Geral. De novo, Furlan, não é notícia repetida. Todo final de semana que tem jogo aqui na capital paranaense, a gente chega aqui no BG trazendo informações de confusão de torcedores, vamos colocar entre aspas. Foi o que aconteceu neste final de semana, de novo, na Avenida Anitta Garibaldi, no bairro Barreirinha, em Curitiba. As imagens são impressionantes. O que nós temos de informações é que um grupo de torcedores do Atlético seguia no ônibus do transporte coletivo da linha Tamandaré Cabral para acompanhar o jogo contra o Fortaleza na Arena da Baixada. Esse jogo foi no último sábado. Com isso, quando o ônibus chegou ali perto do terminal do Barreirinha, torcedores da organizada do Coritiba, que não tinha jogo na cidade neste final de semana, fizeram uma emboscada para este coletivo e acabaram apedrejando, tacando pedras e também fogos de artifício contra este ônibus, que ficou totalmente destruído. Furlan, o resultado de toda esta situação, três pessoas acabaram ficando feridas. Essas três pessoas não tinham nada a ver com a confusão. Era uma mãe e uma filha que seguiam para a igreja e também uma mulher que seguia para o trabalho. Neste saldo, 15 pessoas foram presas pela polícia militar, foram levadas até a delegacia, mas já assinaram um termo circunstanciado e já estão nas ruas. A polícia quer tentar descobrir se tem mais pessoas envolvidas, quem é o comandante, podemos dizer assim, desta situação, que organizou esta emboscada no bairro Barreirinha. O ônibus da linha ficou totalmente destruído, não vai circular nesta segunda-feira pelos próximos dias, até ele ser consertado e colocado de novo na linha. A Amep, que administra a linha metropolitana, disse que o ônibus tem câmeras e que elas vão ser utilizadas nas investigações, mas a Amep não cedeu estas imagens aqui para a equipe de reportagem do Balanço Geral. Infelizmente, Furlan, mais uma cena de selvageria que, por muita sorte, não terminou em tragédia aqui na capital neste final de semana. Volto com você. Obrigado, Kainan, me dá as imagens, isso, obrigado. Cada baderneiro desse aqui, isso aqui é tudo criminoso, que fique bem claro. Isso aqui não é torcedor, uma ova. Isso aqui é gente indecente que sai de casa para querer cometer algazarra. Tem que identificar um por um e fazer pagar. Fazer pagar. Prender. Você imagina, mãe e filha estavam a caminho da igreja, a outra mulher a caminho do trabalho, aí soltaram uma bomba dentro do ônibus, a mulher ficou lá sem escutar. Sabe, esse tipo de badela, esse tipo de gente idiota, isso aqui é gente idiota que faz esse tipo de coisa. Sabe, é ridículo. Tem, olha, a polícia, as autoridades têm que identificar, por mim, um por um, de verdade. Que torcedor uma ova, sabe, tem que levar para a cadeia. Olha isso aí, que coisa mais ridícula da gente ver. É um grupo de otário que se traveste de torcedor, porque eu vou repetir aqui, torcedor não é. Sabe, é um bando de otário, que coloca uma máscara no rosto, porque é tão covarde, é tão sem vergonha, que nem a cara quer mostrar. E aí sai na rua cometendo esse tipo de coisa ridícula, prejudicando a vida de pessoas. Bando de baderneiro. Eu tenho certeza que não vai demorar muito, a polícia vai identificar um por um. Olha só, durante o atendimento da ocorrência, um corpo com corte no abdômen foi encontrado em uma mata da área do bairro Barreirinha. Mas não está relacionado com essa briga aqui não, tá? Então a polícia foi fazer o atendimento de ocorrência dessa história e perto dali encontrar um corpo numa área de mata. Então a polícia também trabalha agora para poder identificar o que aconteceu nessa outra situação.